O dono de um lava-jato, que fica em uma área nobre da cidade, foi preso em flagrante. Ele foi denunciado pelas funcionárias porque descobriram câmeras escondidas dentro do banheiro feminino. Patrícia Contal, de nossa bela Patrícia, boa noite. Conte tudo, minha filha. Siqueira, boa noite pra você, pra quem tá assistindo a gente. Olha, chega a dar nojo esse caso, esse empresário aí, dono desse lava-jato. Primeiro que ele tinha preferência de contratar funcionárias. Mulheres. Elas tinham que ter boa aparência, Siqueira. E aí foi uma dessas funcionárias, quando foi usar o banheiro, percebeu a câmera ligada perto da janela e chamou a polícia. Dá só uma olhada nas imagens, Siqueira. O dono do lava-jato é esse aí, Luiz Eduardo Castelar, de 53 anos. Um empresário conhecido e que gosta de se exibir em carrões importados. Ele não colocou só uma câmera no banheiro, não. Tinham três câmeras, Siqueira. Todas funcionando, ligadas. E as imagens eram acessadas por um aplicativo no celular do suspeito. De acordo com os peritos da Polícia Civil, além da câmera na janela, tinham uma escondida perto do vaso e outra atrás da porta, de onde era possível ver o chuveiro usado pelas funcionárias. Doze funcionárias, Siqueira, foram para a delegacia. Elas contaram que vinham sofrendo assédio do patrão já há um bom tempo. Mas eram ameaçadas de demissão, quando questionavam as atitudes do chefe. As vítimas ainda disseram que começaram a desconfiar que estavam sendo filmadas, depois que o chefe comentava sobre as cores das calcinhas que elas usavam. E ele ainda fazia exigências absurdas, Siqueira. Pedia que as funcionárias usassem calças mais coladas, pintassem as unhas de vermelho. Bom, ele foi preso em flagrante pelos crimes de registro não autorizado da intimidade sexual e assédio sexual. Ele negou os crimes, disse que as câmeras estavam instaladas em um depósito, que depois foi transformado em vestiário. O advogado dele, Siqueira, tentou argumentar aí que os equipamentos estavam desligados, que não funcionavam, mas os policiais comprovaram que o sistema montado por ele para vigiar as funcionárias estava em pleno funcionamento. O empresário já foi encaminhado para o sistema prisional. Ah, Siqueira, tem um detalhe, ele era casado. E quando a mulher descobriu a safadeza do marido, Siqueira, deu uma surra nele. E a polícia precisou entrar no meio aí para acalmar os ânimos, Siqueira. Ao vivo aqui de Belo Horizonte, Patrícia Contaldi, Pro Alerta Nacional. Patrícia, repita, por favor. A esposa dele, quando descobriu a sacanagem, a safadeza dele, deu-lhe uma surra, bateu nele e foi. Deu uma surra nele, Siqueira, que a polícia precisou entrar no meio para acalmar ali, que foi uma confusão enganada. Quando ela descobriu a safadeza do marido, porque ela não sabia de nada. Tá bom? Aí deu uma surra nele e foi aquela confusão, precisou da polícia separar o casal. E ele agora está preso, né, Siqueira? E no chuveiro, para ver as funcionárias. A tara dele é unha vermelha. Ele quer as minhas de unha vermelha. Será que esse cara tem um trauma de criança? Olha, as funcionárias, coitadas, ainda bem que descobriram, né? Ele já está preso, vai para o sistema prisional ali. Ei, pergunte o empresário se ele quer botar uma camerazinha aí no banheiro do negão, na cela que deve ficar com ele, não é? Quer botar uma câmera, né? Bandei ele pintar a unha de vermelho. Cabra safada. Oi, a mulher deu num cárcere, numa pisa, para demoralizar. Isso é um cabra safado, rapaz.